Este não é o Luke Skywalker, este não é o Darth Vader, e este também não é o Chewbacca. Zacarias, a princesa foi sequestrada. A princesa foi sequestrada. Pra mim, traz de morango. Mas é claro que não. O nosso filme é Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, uma divertidíssima paródia dos Trapalhões à Guerra nas Estrelas. Para saber como tudo isso começou, só tem um jeito, voltar à fita. Sou o Flick, príncipe do planeta Aeros, que está sob o domínio de Zuko e seus seguidores. Zuko destruiu o meu povo e está se dirigindo para a aldeia em que estou com a princesa Mirna. A história começa quando uma linda princesa é raptada. Só que desta vez, adivinha quem vem para salvá-la? Eles mesmos, os heróis mais trapalhões que existem na face da Terra. Quer dizer, na face de Aeros, planeta de Flick. Nós não podemos voltar. Nós somos aqui uma espécie de mercenários. Pois é, nós temos que fundar a nossa mercearia. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Nesta divertidíssima aventura de 1978, Didi, Dedé e Mussum ganhavam um novo companheiro, Zacarias. O Zacarias é um reforço muito grande. Era a mesa que faltava uma perna. Então, ele entrou no lugar certinho. E o Zacarias formou o quarteto perfeito no cinema com a gente. Na verdade, foi uma junção que até hoje está no ar e não sei até quando vai. No papel do Príncipe Flick está Pedrinho Aguinaga, eleito nos anos 70 o homem mais bonito do Brasil. Este aí não, este. E por trás da maquiagem do Bonzo com seus dois metros e pouco, está o ex-jogador de basquete Emil Rachet. Essa você nem desconfiava, né não? Seu Flick, que lugar que é esse aqui? Os Trapalhões na Guerra dos Planetas foi todo rodado em Grumari, no Rio de Janeiro. E traz efeitos especiais como você jamais viu no cinema nacional. Teve uma cena lá que eu tinha que... A nave foi embora e esqueceu de levar o Didi. Então, eu corri e segurei num dos... do trem de aterrissagem da nave. Só que, para representar aquilo, é muito difícil, porque eu estava segurando num pedaço desse tamanho, imitando o trem de aterrissagem da nave, contra um fundo verde, que era o pano verde, que era o cromo aqui. E eu não sabia onde é que estava o outro ponto que eu tinha que pisar para poder subir. Olha, é um negócio que cansou muito, porque você fazer aquilo em um minuto de filme, nós levamos uma noite para filmar um minuto. Hoje em dia você faz com a maior facilidade do mundo. O lema dos nossos heróis é tudo por uma calça justa. Quer dizer, tudo por uma causa justa. Botar a mão na massa é com eles mesmos. Pode contar conosco, príncipe Tlique. Nós vamos ajudá-lo. Sim, mas dependendo das pilas, né? E nós vai ganhar. Pilas? Sim, sim, pila, bufunfa, carvango, arame, lodo, sorbona. Ele quer dizer dinheiro. Sim. Se tudo correr bem. Sim, sim. Darei a cada um seu peso em ouro. Opa! Já pensou, bicho? Peso em ouro? Só a poupança do munçul dá para comprar um piauí. Isso mesmo. Então vamos ajudar o alvo. Vamos lá, pode contar conosco. Oi, turma. Achei um pé de banarica. O que é isso, hein? É mistura de banana com mexerica. É, achei um pé de goiamão, sim. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas é ação, aventura, romance e muita risada gostosa. Gostosa assim como uma banarica ou um goiamão. Bom, pelo visto, nesse planeta, a salada de frutas já vem pronta do pé. Esse pessoal de Airos pode ser bom para pilotar a aeronave, mas não leva a nenhum jeito para dançar. É, os nossos heróis vão ter que dar uma mãozinha para essa galera também. Cuidado! Os homens invisíveis! Não! E tome efeitos especiais. Tome um, tome dois, tome três. Hum, essa doeu. Conseguirão nossos heróis salvar a princesa das mãos do abominável Zuko? Conseguirá Flick libertar o seu povo? Conseguirá Mussum salvar o seu Forevis? Atence, atence, atence. Isso você só vai descobrir assistindo ao filme desde o começo. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Muita Atrapalhada, um elenco estelar e diversão garantida para você, não é, Didi? Vamos se mandar daqui que esse lugar é mal assombrado. Atrapalhada, um elenco estelar e diversão garantida para você, não é, Didi? Nós sonhamos com você os nossos sonhos, nós vivemos fantasia o dia inteiro. Te levamos para as mil e uma noite, bem com a gente somos quatro mosquiteiros. Só de bantos não há nada que nos mude, nós já fomos aladim e robinude. Resistimos bem ao canto da sereia, serra pelada tem mais ouro que areia. Nós aprendemos os piratas dos sete mares, e junto com você passamos por mil lugares. Já entramos pra valer a guerra dos planetas, e seguramos o filme do rabo do cometa. Viri chorado é tanto, 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 viri chorado, super, 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 guerra brasileira. Nós sonhamos com você, os nossos sonhos Nós vivemos fantasia o dia inteiro Te levamos para mil e uma noite Vem com a gente, somos quatro musquiteiros São de bancos, não há nada que nos mude Nós já fomos aladim e roubillude Desistimos bem ao canto da sereia Serra pelada tem mais ouro que areia Nós já prendemos os piratas dos sete mares E junto com você passamos por mil lugares Já entramos pra valer a guerra dos planilhas Seguramos o filho no rabo do cometa Vem com a gente, somos quatro musquiteiros Que é o brasileiro, que me chorarão Que me chorarão, 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 que me chorarão